Este vídeo está sendo feito em parceria com a plataforma Burnmana. Lá você pode vender e comprar cartas de jogadores de todo o país. Eles também têm um deck builder de todos os formatos que facilitam demais na hora que você montar os seus decks. E além disso, eles possuem a curadoria. Se você não tiver tempo para catalogar todas as suas cartas, eles fazem esse trabalho. Eles registram essas cartas, eles até deixam gravados para você ter o controle de todas as cartas que você enviou e que todas as cartas que ainda estão lá. E eles vendem essas cartas por você. Não deixe de aproveitar essa incrível plataforma, o link está aí na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais uma partida com este deck que eu gosto bastante do Modern, que é o BG Rock. E a gente vai equipar. Se fosse Legacy, isso aqui fosse uma Bayou e Totsis, Totsis não, e Wasteland eu estaria ferrado, mas no Modern... Oh God! Oh God! Tá bom. A gente está com quase full house aqui. O nosso oponente tirou da gente o nosso full house. Então eu vou retribuir aqui para ele. Deixa eu ver a pata. Deixa eu ver a pata! Que deck é esse? Collected Brutage, Fatal Push, Nameless Inversion. Então tá, tchau Collected Brutage. Será que é um... Pelo jeito é um triple, alguma coisa assim. Zumbis? Ela está usando Mutavalt. Daiti. Beleza, Bubble. A Bubble. Tá vendo meu draw. Olha só, eu ia ter um full house. Safado do oponente. Então eu vou fazer a... A Kogmar, ele sabe que a gente tem um bilhão de Fatal Pushs. Aqui ó, todo mundo tem Fatal Push. Tá, o nosso OBG Rock, contra o que a gente está enfrentando? Nesse de jogo é... Eu sempre tento saber o que eu estou enfrentando. Aí chega um deck Rogue, tilta a minha cabeça. Oh my... Ah, a gente tem a Brutage. Tá de boa. Tinha uma push. Descartar o push. Tchau, full house. Tá, ele fez a verdante, né? Opa. Descartou um nerf. Pode ser um Monoblack Deathshadow, de repente? Acho que não, né? Pox. Pode ser um Pox. Tá. Três manas. Tem Death Touch. Mata ou não mata? Não, só que não. Play na alta não é afetado por Death Touch. E também não tem como ativar ainda. Se eu batesse, é só atirar dois marcadores. Cara, essa Liliana... Se ele mandasse descartar, eu acho que eu estou de boa, na real. Porque a minha mão está tão ruim quanto a dele. E ele fica assim... Ficar com zero cartas e eu ficar com três é melhor. Não sei se eu já mato. Posso optar em Maestron Pulse. Que é feitiço. Daí poder usar Abrupt em alguma outra coisa, mas ele sabe que a gente tem o Abrupt. Então, de repente, deixa essa carta como surpresa. Eu não sei quanto que a gente está enfrentando. Às vezes ele faz um Gurmag, né? Então, talvez o Abrupt é melhor. Eu vou passar, cara. Eu quero muito que ele... Se ele fizer Gurmag, a gente tem o Maestron Pulse. Então, estou de boa. Descarta esse Fatal Push. Ele vai ter que descartar. Agora a gente para com a brincadeira. Eu poderia ter feito, na real, destroy a land. Busca uma land básica e... Deveria ter seguido essa. Tá? Ok. Temos mais um. Se ele fizer outra Liliana, daí ela é chata. Porque daí eu vou ter que descartar o Fatal Push final. Obrigado. Agora eu tenho um Pântano. Não sei se eu devo destruir isso aqui. Às vezes ele tem outra cor no deck também. Se bem que ele não buscou com isso aqui nada. Então, o deck dele é Monoblack. Monoblack Devotion, será? Eu acho que eu já vou aproveitar. Me livrar disso aqui antes que seja tarde. Eu vou buscar daí uma floresta. Já que todos os terrenos são Pântanos. Então, minha floresta vai virar, literalmente, uma... Overground Tomb ou uma Bayou. Tá, ele é de ser humano. É para quê? Eu sei, tua mão. Vai fazer um... Um outro spell aí, da onde? Faltou o Push em mim. Scavenging Use. Tá, Faltou o Push mata ele, infelizmente. Se eu ficar esperando, eu tomo o descarte. Aí, Goif toma o Push. Nameless Inversion também mata o meu... Tá, só vou passar, então. Então, um jogo de estrategia aqui. Gosto Quarta, tá? Tots Easy, boa. Tirar o Push. Quero comprar uma floresta. Na real, uma Land. Que daí o Nameless Inversion já não mata mais o meu Scavenging Use. Sobrou só isso. Mais 3, menos 3, você perde todo esse tipo de bicho. Meu uso vai virar um bicho pelado, mas... Se eu tiver mais uma Land verde... Também tem que ter mais bicho, né? Eu não sei. Não tem nem bicho, na real, né? Eu estou supondo... Agora tem bicho, beleza. Ô, louco. Nossa, eu não consigo matar esse aqui. Ele tem Travessia de Pântano. Show. 5 Manas, meu Push não mata. Ah, tá. Isso aqui mata. Então tá tudo certo. Então agora, a dúvida é... Gastar isso aqui, que é Feitiço. Ou eu apanho um turno disso aqui, vai que ele baixa outro Street Wraith e o Maestro um Pulse serve de... Eu vou passar. Se ele der uma Tots Easy, eu faço Assassin's Trophy em resposta. Só queria comprar uma Land, pra poder fazer o Kevin Genuse. Ah, mas eu não tenho bicho no cemitério. Droga. Preciso de mais bichos. Um Tavalt no cemitério, é um terreno. Opa. Tá, vou tomar esse 3 aí no passe. Caso ele faça alguma coisa mais chata. Push é só pra custar 4 ou menos. Ele custa 5. Olha só. Guma de Ná. Ah, será que eu já tava prevendo que eu ia... Então agora a gente não vai ficar de sacanagem não, né? Caramba, eu realmente fiquei pensando... Ah, até parece que ele vai ter outro desse. Então tá, né? Toma uma maelstrada aqui. Uma pulsação da maelstra. Vamos lá. Tudo... Tudo em branco de novo. Mais um desse do terreno, beleza. Lend. Yay! Então agora sim... Ah, devia ter feito... Não, mas se eu faço o tracker... Eu prefiro que... Que ele mate o meu use. Que o tracker vai ser card advantage importante. Então aqui... Eu não vou ativar... Mas ele vai ficar em check. Porque o nameless reversion, se ele usar... Em resposta eu ativo duas vezes e como as duas street rift cemitério. A não ser que ele compre isso. Droga! Ah, posso fazer troth no passe. Abrupt decay também. Na real, a abrupt decay é melhor. Porque troth mata qualquer coisa. Posso ganhar dois de vida removendo as duas criaturas. Só que deu o próximo scavenging use. Não vai ter criatura pra poder usar. Se bem que ele tem um nerf... Ah não, o nerf não ressuscita isso aqui. Então se ele tem um nerf, ele deve ter alguma coisa que ele volta com isso aqui. Que eu não sei o que é. E se eu tentar bater na Liliana que tem um marcador, ele tem esse terreno. Acho que eu vou... Um deles eu vou... Não, já que estamos aqui... Já que estamos aqui, vamos nos dois. Só tem mais um use no deck, acho mesmo, então... Se fossem quatro, aí talvez eu deixasse as duas. Guerra de Liliana. Porém, ele não tem quase nada de carta na mão. Se eu baixar a Liliana e mandar descartar aí no próximo turno, ele consegue descartar com a Liliana de maneira mais efetiva do que eu. Então eu vou... Matar a Liliana dele e esperar no próximo turno, daí a gente faz a nossa. E domina aí um pouco. Caramba, dois decks... Sem azul, mas tá aparecendo mais controle aqui. Tá, seis... Ele tem duas na mão. E ele não tem, acho que, como lidar com a Liliana e não tem nenhuma criatura, se ele tivesse, eu muto a Valt. Como o Nameless Inversor ele tem, ele mata o Tracker. É, na real eu vou fazer o Cease e depois eu faço a Liliana. Daí eu não... É. Daí eu não tomo nenhuma surpresa, né? Eu acho que eu sou... Eu não vou ativar, não. Deixar ela só na mesa. Se bem que eu quero tirar isso aqui pra poder fazer o meu Trader's Tracker. Tirar meu Push. Pronto. Então tá, agora finalmente posso jogar. Bubble. Beleza. Tá. Ele vai comprar no... No próximo upkeep, né? Se ele comprasse agora, é... Seria um erro dele, porque daí eu posso fazer a habilidade da Liliana e daí ele descarta uma carta. Ele vai comprar na manutenção dele. Então eu não quero ativar essa Liliana. Ele vai comprar duas no próximo turno. Eu realmente queria fazer o Tracker pelo menos com uma Land na mão. Pra que pelo menos ele não fosse... Pra que pelo menos ele fizesse o efeito de eu colocar uma pista na mesa. Então eu vou só passar de novo. E o Tracker na mesa, depois os Ghostly Quarters dele ficam menos efetivos. Porque se ele destrói minha Land, eu busco uma Land básica, boto na mesa e o Tracker me faz uma pista. Tudo bem que eu posso tomar Sizes. Mas é... Pelo jeito ele tem mais removal do que Descartes. Quando ele descarta uma carta aleatória, se tiver quatro ou mais tipos de carta... Tem seis. Oh, não. Descarta duas aleatórias. Meu Deus. Tá. A que eu mais quero ficar na mão é o Tracker. Só que eu vou ter que descartar duas aleatórias. É, ele comprou bem agora. Hum, é. Droga. Tchau, Tracker. Sobrou Collected Brutality, que agora já não vai fazer mais tanto efeito. Sempre assim, né? Se eu tivesse... Se eu tivesse... Tá, ele tem uma só na mão. Eu vou... Eu vou... Eu vou drenar dois. Vou fazer a habilidade da Liliana. Tá, descartou. Ah, é um deck de Cavaleiros. Você pode jogar Raccoon... Você só pode jogar o Raccoon... Eu gostava desse deck. Você só pode jogar o Raccoon do cemitério, de nenhum outro lugar. E enquanto ele está em campo, você pode jogar cartas de Cavaleiro do seu cemitério. Então, escreve de Use e ser útil. Tá, ela não é um cavaleiro. Tá, ele... Por que ele não baixou o Raccoon? Quando ele morre, você perde dois de vida. Mas o Raccoon seria útil aqui. Tá. É, vou mandar sacrificar. Street to Brave aí. Zombie Knight. É, ele não tem... Nenhum outro Knight. Pra achar o Goif. Sete... Sete barra oito. Duas manas. Fraco. Caramba, é esse jogo eu estou sem entender o que está acontecendo. Tem sete tipos de cartas só no cemitério dele. Tudo bem, o Raccoon consegue dar Champ Block quase infinito, porque ele perde dois de vida, né? Vou mandar sacrificar. A gente tem outra Lilia aqui. Então, ele vai tomar nove. Tá justo. O Raccoon que eu tinha na época era BW. Ah, droga. Eu devia ter ativado a Race em Quagmary. Se bem que ele destrói a K1. Não vai fazer diferença. Aqui a minha dúvida é... Vou baixar a Liliana? Acho que eu vou baixar sim. Porque daí ela já tem mais marcador de lealdade, né? Porque essa tem uma só. Aí se ele baixar de novo o Raccoon... Escolho uma Liliana pra manter essa. Quase que eu cliquei na outra. Aí vamos... Cada jogador descarta uma carta. Só pôr ela... Pra aumentá-la. Ninguém tinha carta na mão, então não tem porquê. Textos antigos de carta falavam... Ah, se você não tiver carta, você não precisa descartar. Smallpox. Ah, meu Deus. Tá bom. Isso vai criar um terreno. Acho que eu vou... Ah, se bem que o pântano, o travesseio de pântano lá tem de qualquer jeito. Descantar o pântano básico. Já que o Urbólico tá na mesa. Então agora ele joga o Raccoon. Tudo bem que... O Raccoon, né? Como a gente falou, perde dois de vida toda vez que ele morre. Então... Vamos lá. Tem que matar mais... Três vezes. É, vou baixar esse aqui, né? Já que ele tem descarte mesmo. O top deck dele foi o... Isso aqui. Eu não conhecia essa carta. Descartar dois aleatórios doeu. Ele tem dois de gosto de quarta. Tá, agora eu preciso comprar um removal. No início do jogo a gente tava descartando a reveria. É, vou ter que mudar sacrificar. Vou fazer esse aqui pra forçar ele a gastar. Até ele fica com menos terreno também pra usar. A gente ainda tem terreno, então tá tudo certo. Talvez a Liliana... Só que o Raccoon ia bater na Liliana de qualquer maneira, então... Não dá ele sacrificar, dá na mesma. Assim ele já, essa fetch já começa a ficar menos efetiva. Posso bater, ele bloqueia ou ele sacrifica aqui. Vou dar tritope. Se ele tiver um removal, paciência. Se ele bloquear, ele vai a 1. Ah, ele pode usar o pântano, na real. Porra, mas ele comprou outro removal. Tá, o deck dele é só isso também, né? Beleza. A gente tá comprando muitos terrenos. Estourar um desses na passagem pra buscar um choque. Não, mudo o clock por enquanto. Não, todos esses não. Vamos lá, tritopes. Ele vai descobrir o coche quarto, mas não dá nada. Nossa, ele... Ah, eu esqueci disso. Você pode jogar cartas de... De cavaleiro do seu cemitério. Então, o Nemilas investe na verdade. Ela não tava na mão dele. Caramba! Eu esqueci totalmente como é que o deck funciona. Se o racoon tiver na mesa, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que matar o racoon. Eu tenho que dar um jeito de ele perder 3 de vida. Cada criatura tem... Droga. É, se eu soubesse, eu teria exilado. Se bem que esse aqui veio... Era de antes, esse? Se eu tivesse percebido que era esse deck, eu teria usado o scavenging luz nisso. Caramba, ele tá com... Ele bate certinho, né? É, eu consigo drenar, na real. Eu consigo matar... Ai, caramba. Se esse bicho fosse 3 barra 2... Eu matava ele e dava 2 nele. É, eu vou ter que escalar... Os 3 montes. Porque o meu Dark Confident Totsis não faz mais nada. Descarta tudo. E vocês? Ainda tem mais um turno aqui pra sobreviver. Nemless Inversion da mão dele. Nemless Inversion da mão dele não faz diferença. Tá, se eu comprar... Se eu comprar outro desse, Collector de Brutality, a gente ganha. Que jogo é esse, cara? Meu Deus, que jogo doido. Tá bom. Não, isso é interessante. Eu não lembrava disso aqui. Ele joga Cavaleiros. Eu só pensei em criatura. Mas não, Nemless Inversion é todo tipo de criatura. Então ele pode ser usado. É, óbvio que eu ia comprar um terreno. É sempre assim. Eu quero preciso de uma carta. Um removal. Nossa Senhora. É, o Goif ainda adiantava. O Goif consegue bloquear bem, mesmo com o Nemless Inversion. É, tinha que ser o Goif. Comprou bem. Mas agora a gente já sabe contra o que a gente está enfrentando. Então vai ser diferente. Trum, Let's Troll. É, contra Liliana e Pox, mas pelo menos ele não toma alvos de removal. Surge que o Extractions, claro. Dures para tirar esses removals e descartes. Ni Heal. Então vamos tirar... Acho que eu tirou os Fatal Push. Até lido com o Raccoon, mas a gente ficou descartando no início. Um Dark Confident. Na real, dois dele. A gente perde bastante vida, né? Ex-Drink. Vou deixar descartes também. É isso aí. É, os dois Ghost Quartos salvaram ele. Então não tinha muito que a gente pudesse fazer de qualquer maneira. Tá, tem como ligar. Só uma Land. Tá, isso aqui dá para equipar. Apesar de que a gente não tem nenhum descarte. Deixa eu botar o Thalys. É, eu vou botar o Thalys Tracker. Tipo, a gente vai tomar provavelmente um descarte e depois um removal. Mas... Quem diria, Raccoon. Agora vem vários Cavaleiros também, né? Descarte. Quero um descarte. Não. Esse é o Bob, né? Se ele não tiver removal, a gente brilha. Tá, não fez no passe, então não tem push. Mas ele pode ter o Nameless Inversion. Mais 3 menos 3. Vai virar uns 5 barra menos 2. Aí está. Goif já está... E o Goif está 4 barra 5 por causa disso aqui. Porque isso aqui é tribal. É uma carta tribal. Então isso aqui ajuda bastante o Goif. Cara. Deixa eu fazer Scavenge In Use. Porque se eu fizer o Goif, eu tomo a Liliana, né? Não devia ter pego o básico, na real. Mas eu não quero tomar muito dano. Ele tem Goif 4 para a gente. Fazer Goif? Eu tenho 2 Goif, mas... A Liliana... É que se ele faz Liliana também, eu faço Hissing Quagmire nela. Vou fazer Scavenge In Use. Se bem que ele, para o long game, ele é mais útil. É, acho que eu fiz... É, aqui eu não sei. Tá. Goif 4. Então ele não vai fazer Liliana agora. Porque se ele faz Liliana e manda sacrificar, a gente bate... Nela. E ele não vai ter além de ir em pé. Ou não sei, né? Às vezes ele vai loucão. Tem 2 Liliana na mão, sei lá. Ele tá com 6 cartas na mão ainda. E o deck dele apareceu cheio de descartes. Porém, a gente está pensando. Às vezes, não demora sempre que o cara mandou minha mensagem. Tá ok? Ah, já tem 4. Então eu vou descartar 2 aleatórias. Não, eu posso simplesmente exilar com o Goif com isso aqui. Uma delas. Daí, pelo menos, eu não tomo 2 descartes. Então eu vou diminuir o Goif exilando Nameless Inversion. Porque daí vai ter Artefato Criatura só. Isso aqui é Instante Tribal. Não cresce ele, mas... Paciência. Pelo menos eu só descarto 1. Agora eu só tenho 2 tipos de carta. Então até que o Scavenging Use foi útil. Queiro ou não. Tá. Ele deve ter feito na ordem diferente. Porque talvez eu exilasse... Se bem que se eu exilasse qualquer uma delas, ele não teria. Ah, lá vamos nós com o Goif. Vamos ver que agora a Liliana ganha o jogo. Porque a gente... Ele vai ter mana para matar isso aqui. É. Parabéns. Se eu tivesse descartado aleatório a Land, mas não. Shadow of Doubt. Tirar o Shadow of Doubt, já que dá Drawn isso aqui pelo menos. Ok, a gente precisa... O que a gente precisa? Eu acho que de um Milagre, na real. Descarta Blood Gast. É. O ruim é que ele tenha 2 Ghost Quartas, né? Se ele não tivesse nenhum Ghost Quartas, a gente podia talvez voltar para o jogo. Tipo, a gente tem o Sis, mas se eu fizesse só para tomar dano, porque é uma carta que ele tem na mão essa aqui. Prefiro que ele gaste. Ainda mais que tem a habilidade da Liliana. Ah, vai esperar. Às vezes a gente compra... Temos Pulse, Abrupt Decay. Mesmo que eu compre agora o Turum da Last of Troll, não adianta nada. Agora eu vou apanhar 4 por turno. Se eu transformar, ele dá isso aqui. Ai, ai. Fazer isso aqui, porque drenar 2 é a mesma coisa que apanhar 2 isso aqui. Então pelo menos ele tem que ainda comprar lente para voltar isso de volta. Dá na mesma. É, pelo jeito o deck dele é um Pox. Achei que era um deck mais... Primeiro eu achei que era um Pox, depois eu achei que era um deck de Cavaleiro e agora... Pelo jeito é... É um Pox. Tá, mais outro. Ok. Porém que se eu fizer isso aqui, ele vai buscar land? E quando o land entra no Blood Guard, volta? Não. Transformar isso aqui, ele vai matar, né? Se eu tivesse mana sobrando, eu transformava só para forçar ele a estourar isso ali. Poderia estourar isso aqui se fosse só uma, né? Eu destruía a que está virada. Caso ele não tivesse esse tapado todo, né? Vou passar. É, na hora que ele fizer a habilidade da Liliana, de repente eu... Posso usar o Assassin's Trophy. Pronto. Se ele não tiver land, seria útil. Porque daí ele não consegue voltar ao Blood Guest. Mas, ele tem. Tá, ele ainda achou um Raccoon. Jesus. Tudo bem que a gente exilou aquele Nameless Inversion, então ele não consegue... Se ele fizer o Raccoon, ele não consegue jogar o Nameless Infinito. Tá, land não. Ah, daí a gente compra sempre a land. É, GG. A gente não consegue lidar. Ele vai bater 7, 8, 9. Certinho. Aí a gente... Mesmo que a gente faça bicho, ele mata. Então é isso aí. A gente perdeu para o Pox. O outro jogo lá parecia até que estava tranquilo. É, o Fio da Verunha ajudava. A gente comprou muito terreno nessa aqui. Meu Deus. Só terreno. Se a gente comprasse o Trum aqui, na real, a gente ficava mais tranquilo. Pelo menos a gente conseguia bloquear alguma coisa. No outro jogo a gente quase ganhou. O Raccoon, né? Se ele tivesse... Se a gente tivesse matado ele mais uma vez. Não sei se eu devia ter feito a Liliana para mais. Mas daí ele batia na Liliana e a Liliana sairia, né? Porque ela estava com dois marcadores. Ela iria 3 e ele batia nela e acabava. Eu fiz certo, só que ficaria mesmo. Então é isso. Acontece. Nos vemos em breve com mais partidas. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo aí, por favor. Que ajuda demais na divulgação. Nos vemos em breve com mais partidas. Um grande abraço. E falow! E aí E aí Tchau, tchau.